Estamos aqui sentados tomando uma, a gente não consegue voltar para o Airbnb, mano. A gente tem uma ideia mais ou menos do caminho que faz para chegar... A gente saiu do Airbnb e foi a pé para o Centenário. Beleza, a gente não consegue voltar porque agora está à noite, a gente não está ligado mais ou menos no caminho. O Google Maps não funciona e a gente está aqui sentado na rua brisando. Já já passa a trupe do Mengão, dá um cacete na gente. Mano, não estou entendendo nada o que está acontecendo aqui, mano. Salve, rapaziada. Vem aí se vocês estão ao vivo. Salve, tio. Bem, rapaziada. Mano, depois de... Na moral, a gente está a mais ou menos uns 10 minutos do Estádio Centenário. A gente chegou lá rapidão. Para voltar, meu amigo, foi mais de uma hora. A gente não tinha decorado as ruas que precisavam virar e a gente passou de dia, né? Então, passar a noite é outra história. Nossa, a gente demorou tanto para conseguir chegar aqui, mas chegamos de volta, estamos por aqui. E, cara, na boa, incrível, cara. Incrível, é sério. Esse gol do Damerson... Aproveita demais o momento, rapaziada. Aproveita, aproveita mesmo. Aproveita porque isso aqui é histórico. Isso aqui, ó, esse ingresso aqui, mano. Vai ficar para sempre guardado aqui com a gente. É, quem está aqui? A bacana vai editar o Bebola. Aixe, derrubei um pouquinho da breja aqui. Mas está tudo bem, tudo bem. Agradecer a todo mundo aí. É campeão, tri campeão. Não, tem que aproveitar mesmo esse momento, mano. Tem que aproveitar para caralho esse momento. Está aí todo mundo aí, mano. Eu não consigo parar isso aqui, hein. Desfruta. Curte, desfruta. Como o Abel diz. Mano, o Abel falou essa porra antes, mano. Vai, rapaziada. Viemos fazer aqui o teste. Fazer o PCR. O PCR. Não sei se é PCR, mas viemos fazer aqui. Vamos filmar a fila aqui. Fazer o teste, né, Donato? E aí, Donato? Fazer o teste PCR. É, mano. Está na fila do caralho. Está na fila do caralho aqui. Já estamos há mó tempo aqui, porque nós estamos tomando chuva. Chovendo aqui. Sai o resultado ali da rapaziada ali. Hã? Sai o resultado dos palmeirinhos ali. Vamos ver se chama a gente agora. É, vamos ver, né? Se chama logo essa porra. Aguento mais esperá-lo. Acabamos de fazer... Acabamos de fazer o teste aqui, rapaziada. Ou, fala para os caras aqui do que a gente estava conversando. Foi o pior teste da vida, mano. Nossa, foi... Era uma açougueira que estava fazendo o teste. É a açougueira, a açougueirinha, mano. Ele enfiou o canudo lá dentro, mano. E voltava, rodava, rodava, rodava. Não parava, velho. Nossa, a gente ficou nessa fila aqui com umas duas horas, né, mano? Ah, por aí, mano. Uma hora e meia, duas horas. 5h35 da tarde dessa fila. Daqui a pouquinho a gente vai por uma rodoviária de Três Cruzes. Olha, tem o que tudo indica ali, ó. Vira aqui, vai lá. Parece que a partir daqui acaba o Uruguai, ó. Você passou desse prédio, é o fim do Uruguai. Ele não tem mais nada. Acaba a cidade. Por quê? Olha ali, mano. Eu pensei a impressão que pra lá não tem mais porra nenhuma. Passando esse prédio, acaba o Uruguai. Então, daqui a pouco tem mais, hein, rapaziada. Estamos aqui, aproveitando os últimos momentos em Montevideo, que daqui a pouco estamos embarcando, né, rumo a Porto Alegre. Busão aí, mais 12 horinhas. E amanhã a gente vai chegar só praticamente segunda, 11 da noite, né? Em Porto Alegre a gente tem um encontro marcado com a torcida do Grêmio. A gente vai fazer um evento lá na... Ó, chegamos aqui em Porto Alegre. É agora umas 11 horas da... 11 horas da manhã, mais ou menos. E nosso voo é só mais tarde, rapaziada. Donati está trazendo nossa comida. Vamos ver. Agradecer ao KFC aí que fez na boa os caminhões. Agradecer ao KFC que a gente teve que pagar. Chegamos aqui em Porto Alegre, saímos da rodoviária. Paramos aqui no shopping pra dar uma abastecida. Aqui nosso voo sai só. Às 6 da tarde. Vai demorar ainda, ainda é 11 horas da manhã, né? Já deram lá pro aeroporto, ver se a gente encontra mais uns flaminhistas lá. Ó, da hora, ó. O negócio que o pessoal tá falando aí, né? Nas redes sociais, é pura verdade, mano. Eles foram o caminho dele enchendo o saco, rodoviária, aeroporto, busão. Lá no Uruguai, encher o saco. Ah, mano, não pararam de encher o saco. E nós aqui, ó. O sapatinho, beleza. Os caras passaram fazendo piadas com as pessoas. Espera o jogo, espera o jogo. Voltaram. Que não deram nenhum pio. Voltaram e só a gente escutando a conversa deles, de Renato, falando que o Renato tem que estar lá pra ele poder ser xingado no próximo jogo. O outro falou lá, né? Deixa o Renato ir lá pra coletiva, nós dar uma albrada nele e já bota o outro no lugar. Esquerda a pistola. Bom, daqui a pouco vamos lá pro aeroporto, ver como é que tá a situação e depois pegar o avião aí rumo a São Paulo. Aqui em Porto Alegre ainda, o Renato foi acender um charuto, rapaziada. Ele perdeu esse charuto dele e agora ele foi acender esse charuto. Em plena Porto Alegre, segunda-feira. O charutão deve ser bom. 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 Você entendeu o charutão? Mas nem nem, Renato. O charutão que é de sabor. Chocolate, mas tem sabor de trigo. Tinha perdido o charutão, né? Tinha perdido. Inexplicavelmente ele foi parar na sua mala. Em plena Porto Alegre. Quatro horas da tarde. Tá pagando o charutão. O pessoal tá batendo calma aí. Essa asa tremia demais aqui. Eu só tô batendo palma porque o piloto conseguiu pousar o avião. Caramba, bagada. Foda, hein? A gente subiu. Deu um pouquinho. E aí ele falou que ia retornar e que o motor tava tremendo muito. E danificou muito os palhetos do motor. Mas conseguimos voltar, sempre importar o motor. E ousamos com segurança. É, rapaziada. O que aconteceu aí, Donati? Fechou tudo. Não passa nada. Mano, e no auge do desespero, né? O pessoal... Eu não vi. Do meu lado, a galera... Eu tava muito a princípio, né? Ficava olhando toda hora o que que acontecia. Mas o Batata falou que o pessoal já tava rezando. Ixi, tava rezando. O maluco do meu lado tava... Olho fechado. Eu falei, ixi, rapaziada. O bagulho tá sério mesmo, hein? Essa viagem foi muito emocionante. Essa viagem tá muito emocionante. A gente foi pra Uruguai esperando o título. A mochila tá caindo, cara. Tá caindo. Deixa eu ver aqui. A gente foi pra Uruguai esperando o título. Veio emoção pra caralho. O grande jogo. Agora na hora de voltar, meu irmão... Vamos explicar pra galera o que aconteceu, né? É, a gente tá aqui em Porto Alegre. Estamos aqui em Porto Alegre. A gente foi pegar o avião que foi pra Brasília, né, rapaziada? Aí papo vai, papo vem, motorista. Porque tem conexão, né? A gente desceria em Brasília e de Brasília pegaria pra São Paulo. Motorista botou pra subir. É, o piloto botou pra subir. Avião sobe. Aí ainda deu 10 minutos, rapaziada. O piloto... Não, peraí. Primeiro... Primeiro foi assim. Subiu o avião e... Ele falou, né, que estavam ainda em processo de decolagem, que era pra todo mundo ficar sentado, a fivela, assim, não sei o quê. Depois ele voltou pra falar que a gente tava pegando turbulência. Depois ele já veio com a bomba. É, depois ele veio e falou. É... A gente, né, sentiu... Uma vibração aí maior do que o normal no motor. Aí eu falei, ih, rapaz, agora fodeu, hein? Agora fodeu de vez. Aí o avião todo já entra em pânico, né? É, ele disse que o Fox sentiu uma vibração muito forte no motor e que o avião ia voltar pra Porto Alegre. Isso. Aí começou, né? A gente tava em área de turbulência, começou a balançar. E aí, mano... Depois eu contei o batata, eu contei pra ele, né? Porque eu tava em cima da asa, né? Eu nunca viajei em cima da asa. E lá tremei muito. Só que eu tava ouvindo um barulho, desde que o avião subiu ali, parecia tipo um motor velho, tá ligado? E aí, quando o piloto falou isso, aí eu comecei a prestar atenção. Então, quando ele diminuía a potência do motor e o avião, parecia que não tava mais funcionando nada. Aí fechava, todo mundo fechava o cu. Aí ele assim, ele parava de acelerar o bagulho e parecia que tava assim, tá ligado? Tipo, só esperando pra cair, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque a gente desceu aqui, vamos ver se eles vão pagar um hotel pra gente ficar aqui, ou se vão mandar a gente pra qualquer lugar do Brasil, né, Donati? Vamos esperar, a gente volta com mais informações dessa viagem que não acabou. Essa viagem não acabou, o Palmeiras já dormiu, acordou, já vai tá jogando de novo e a gente tá aqui aí. Rapaziada, chegamos aqui em Brasília, puta confusão, mano. Essa latã tá de sacanagem com a nossa cara, hein, rapaziada. Não recomendo latã, hein. Tô de sacanagem, pesada, mano. A bola no campeão, acabaram de dizer, todo mundo com o destino a Guarulhos, embarque imediato. Chega aqui, a senhora não tem noção do que a senhora tá falando. A senhora não foi informada, a culpa não foi. Só que a senhora tá informando que pode continuar a ver. Foi quem recebeu o voo lá. Sabe, por mal, o que é sério? Porque todos eles estavam no mesmo voo de nós, teríamos que 10 horas de noite ir pra Guarulhos. Porque esses entraram e eles não ficam. Podia ser um oposto, tá? Eu que não. É por esse motivo. Rapaziada. Que horas são? 8 horas da manhã, mano. 8 horas da manhã a gente tá chegando aqui pra colocar fim a essa jornada. A gente tá fora de... Saímos pra vir embora às 9 da noite da... Sexta-feira. Não, caralho. É domingo. Domingo. 9 de domingo e tamo agora terça-feira... Às 8 da manhã. Às 8 da manhã. Sem dormir direito, né? Só um sushidinho só, né, rapaziada? Mas é isso, mano. Mas vale a pena, né? Queria agradecer a Latam pela experiência incrível. É, ótima tua experiência. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like aí, ativa o sino aí pra ajudar nós, rapaziada. O resto dessa história você acompanha nas lives, nos vídeos e... no que vem a seguir. Tamo junto. Parabéns, seus tricampeão. Avante palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.